Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Hoje, devido a medidas sanitárias diante da pandemia do coronavírus, estamos adotando procedimentos especiais para a reunião de diretoria. Só o colegiado presente na sala e aqueles que forem fazer sustentação oral, tem duas alternativas. Uma pode encaminhar para esta agência o vídeo, que será projetado aqui na reunião, ou então, caso a pessoa esteja presente, somente ela poderá se deslocar aqui para a tribuna para promover a sustentação. Nós temos essas duas alternativas. A alternativa do vídeo é muito interessante, porque evita deslocamento, evita viagem, trânsito em aeroportos, aviões, sem prejudicar a manifestação do mérito do tema que será deliberado. Então, a partir de agora, esse será o rito pelos próximos dias. Estamos atentos e observando as orientações do governo federal, do Ministério da Saúde. Temos quórum de três diretores na sessão de hoje, portanto, estamos aptos a deliberar. Temos o diretor Efraim, que está ausente, e o diretor Olimp, publicado hoje no Diário Oficial da União, a sua exoneração aqui do colegiado e a sua nomeação como secretário de Energia. Então, até fazer uma pausa, antes de dar sequência à nossa pauta, no sentido de abrir a palavra aqui aos diretores, se quiserem, para comentarem a nomeação do então diretor Olimp, como agora, atualmente, secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. Bem, bom dia a todos aqui presentes. Eu gostaria realmente de, inicialmente, parabenizar o diretor Olimp pela indicação, o cargo de secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Sem dúvida alguma, a indicação, ela decorreu em função do trabalho que o diretor Olimp desempenhou na Agência Nacional de Energia Elétrica, o trabalho que já também desempenhou no Congresso Nacional, uma vez que possui o cargo de consultor legislativo, e, sem dúvida alguma, o conhecimento que o diretor Olimp, então, o diretor Olimp, hoje secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, ele nos ajudará bastante, como também ajudará o governo federal, especificamente o Ministério de Minas e Energia. A convivência com o diretor Olimp, já aqui na ANEL, eu já o conhecia há bastante tempo, uma vez que somos servidores desta casa, e sempre foi pautada por muito respeito e admiração mútua. Então, eu tenho certeza que desempenhará um excelente trabalho à frente do Ministério de Minas e Energia, e que a ANEL também se fará representar no Ministério, com a participação e a presença do diretor Olimp. Muito sucesso na carreira, vitoriosa, um jovem profissional, que, sem dúvida alguma, conquista um importante passo hoje na sua carreira e que, seguramente, não ficará por aí. Então, nós desejamos realmente bastante sucesso, Olimp. Foi um grande privilégio dividir o colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica com você e também festejar a nossa amizade e que ela continue bastante vindoura daqui em diante. Parabéns e muito sucesso. Bom, vou me restringir aqui a desejar sucesso para o secretário Olimp e dizer que você vai fazer falta aqui no colegiado. Sucesso na jornada. Bom, esse momento se reveste de um caráter especial para todos nós do colegiado. A gente se associa às palavras do diretor Sandoval, da diretora Elisa, e dizer, externar a todos, que aqueles que compartilharam da companhia, do diretor Olimp, no convívio aqui nas atividades da agência e no exercício das atribuições do colegiado, compartilharam e admiram e reconhecem a sua personalidade afável, uma pessoa de trato ameno, trato cordial, uma visão muito humana dos processos em que a Anel não pode prescindir de um diretor com a visão dessa e também não podemos deixar de destacar a disposição e o bom humor nos momentos difíceis do diretor Olimp. Não tenho dúvida que os agentes que dependeram das decisões do diretor Olimp vão sempre reconhecer e lembrarão do diretor íntegro, competente, culto e lhe tributarão o reconhecimento do bom trabalho realizado à frente do tempo em que ficou à frente da Agência Nacional de Energia Elétrica o seu assento no colegiado. Então, esteja, diretor Olimp, e agora, como disse a Elisa, secretário Olimp, certo da nossa satisfação de ver o cumprimento e ter participado junto com você, protagonista junto com você de uma etapa exercida em sua vida com bastante brilhantismo e cujas marcas vão ficar como testemunha do seu caráter. Então, irá acompanhar você nessa nova fase da sua vida o nosso respeito e a nossa admiração, não só a mim, mas de todos os colegas aqui que entregam o colegiado a Elisa, o Sandoval, o Efraim extensivo, não tenho dúvida também a toda a equipe da ANEL superintendentes, a equipe técnica todo o corpo, a todo o time da ANEL só nos cabe desejar todo o sucesso nesse seu novo desafio e não tenho dúvida que o sucesso não lhe faltará, você tem todos os atributos para isso e também, de novo, renovar o nosso reconhecimento por uma trajetória de sucesso e brilhantismo que exerceu até aqui. Então, parabéns, sucesso, a gente fica feliz com a sua ascensão, sua ida a novos desafios mas também aqui, não vou dizer lamentar mas vamos sentir que o fato de prescindir da sua companhia e do seu companheirismo aqui no colegiado. Parabéns e sucesso, Diretor Limpe. Você gostaria de dar algumas palavras? Tome a senta. Bom, quebrando o protocolo sentando aqui na cadeira do colegiado acho que a partir de hoje já deixo de ser diretor queria falar brevemente, não vou falar sobre os processos que eu deliberei, sobre temas técnicos só queria agradecer agradecer primeiro toda a equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica uma equipe de excelência que sempre preza pelo interesse público, melhores práticas regulatórias não tenho dúvidas de que a equipe da ANEL é o principal fator para que a ANEL seja uma instituição de excelência dentro do serviço público, não tenho dúvidas de que é. Queria agradecer especialmente a minha assessoria Cristiano, Marcel, Rodrigo, Laís a Isabel, que também trabalhou com a gente a Juliana todos que contribuíram com o trabalho e a vocês, amigos da diretoria colegiada foi um privilégio, uma honra enorme dividir esse colegiado com vocês um período de grande aprendizado muitos desafios mas não posso deixar de dizer também divertido, sempre é importante ter felicidade na condução dos trabalhos acho que isso é fundamental apesar de todos os desafios e dificuldades a convivência com vocês sempre tornou esse desafio mais fácil, mais amistoso certamente contribuiu e queria agradecer também o secretário Daniel Dano Ricardo, que não está aqui hoje toda a equipe da Procuradoria Dr. Luiz Eduardo foram inúmeras reuniões equipe de excelência técnica queria, então hoje não queria falar sobre processos sobre números queria basicamente agradecer e falar que indo para o Ministério continuarei espero reforçar ainda mais esse relacionamento do Ministério com a ANEL que já é muito bom sem dúvida o setor elétrico ele precisa que as instituições atuem de forma alinhadas hoje acredito que temos isso no setor talvez seja um momento ímpar nas últimas décadas do setor elétrico em que temos as instituições todas de forma alinhadas ONS CCE EPE ANEL Ministério de Minas e Energia ANP acredito que isso apesar de já estarmos muito alinhados sempre ainda pode aprimorar eu espero poder contribuir estarei sempre à disposição hoje estou encerrando meu segundo ciclo aqui na agência tive o primeiro ciclo como especialista em regulação hoje como diretor e tenho muita honra e orgulho de dizer que fui servidor e agora diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica desejo a todos um ótimo dia de trabalho para toda a equipe e para toda a diretoria da agência muito obrigado Obrigado diretor Limpe mais uma vez parabéns e sucesso na sua jornada nessa sua brilhante trajetória que constrói vamos voltar aqui ao nosso rito a presidência tem uns comunicados a fazer e como primeiro comunicado que também o governo indicou hoje para a vara do diretor Limpe o então secretário adjunto de planejamento Elvio Guerra para ocupar a diretoria da ANEL desejamos todo sucesso ao Elvio que já foi superintendente da casa por muito tempo no seu trâmite no Senado Federal Bom na sexta-feira dia 20 vai encerrar o período de contribuição da consulta pública número 4 2020 que trata da obtenção de subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoa Distribuidora que vai vigorar a partir de 3 de maio então sexta-feira acaba o período da contribuição documental já foi feita a sessão presencial presida pelo então diretor Limpe lá em Maceió na segunda 23 encerra-se também o prazo de contribuição da consulta pública 5 2020 referente à vida útil regulatória de equipamentos de transmissão mas antes de anunciar os vídeos diretor Sandoval gostaria de fazer uma fala sobre a audiência pública de sua relatoria exatamente obrigado senhor diretor isso perfeito obrigado senhor diretor geral exatamente sobre a consulta pública 5 de 2020 que está sobre nossa relatoria ela de fato encerraria dia 23 do 3 entretanto recebemos nossa relatoria recebeu a carta CT 013 de 2020 da associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica abrat solicitando a prorrogação por 30 dias úteis desta audiência pública entendo razoável a solicitação da associação e dos representantes do segmento de transmissão de forma que estou anuindo com a prorrogação por 30 dias estou sugerindo ao colegiado da ANEL a prorrogação por 30 dias corridos sendo a nova data limite encerrando-se em 22 de abril de 2020 tal decisão baseia-se na importância complexidade e grau de impacto das questões envolvidas no tema objeto da referida CP bem como todo o esforço que vem sendo observado pelas empresas de transmissão e pela diretoria da agência nacional de energia elétrica com o fito de termos uma melhor regulação a respeito deste tema alguma objeção sem objeções então fica aprovada nova data de contribuição da consulta pública número 5 referente a vida útil regulatória de equipamentos de transmissão é o dia 23 Sandoval que você falou 22 então fica até o dia 22 de abril uma quarta-feira 22 de abril fica prorrogada o período de contribuição dessa consulta pública e dando continuidade a divulgação de vídeos educativos do anel sobre direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica dessa vez vamos mostrar a animação que explica os procedimentos no caso de corte indevido de energia e os vídeos estão todos disponíveis no nosso canal no youtube então preço que projete o vídeo sobre o corte de energia corte indevido de energia estão pagas e mesmo assim a distribuidora cortou a energia sem aviso prévio é raro mas pode acontecer entre em contato com a distribuidora de energia pelos canais de atendimento disponibilizados na conta de luz pelo telefone na internet ou vá ao posto de atendimento notificada a distribuidora terá 4 horas para restabelecer o fornecimento de energia na unidade sem custo além disso deverá efetuar um crédito na próxima fatura podendo até responder por outros danos ao consumidor ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica mais um vídeo na nossa busca de alcançar a melhor didática para se comunicar com os consumidores e fazer com que os consumidores tenham ciência dos direitos que possuem e tem uma série de vídeos de novo que estão disponíveis no nosso canal no Youtube bom feitos os informes submeto a aprovação a ata da reunião anterior da sétima reunião público-ordinária da diretoria não havendo manifestação declaro aprovada a ata da sétima reunião público-ordinária da diretoria de 2020 solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e sustentação oral e a ordem de julgamento da sessão de hoje bom dia a todos informo que foram retirados de pauta os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17 e 26 um pedido de destaque do bloco do item 13 há pedido de preferência para o item 3 de forma que a ordem de deliberação da pauta será o item 3 a 13 informo adicionalmente ainda que os itens do bloco foram publicados na internet previamente desde quinta-feira juntamente com seus atos e respectivos votos bom então submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento aprovo o bloco também aprovo o bloco também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL aprova por unanimidade dos votantes o voto o bloco da oitava reunião pública ordinária dessa diretoria em 2020 solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento item 3 processo 48 500 000 396 2019 07 resultado da consulta pública número 23 de 2019 instaurada com vista acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da metodologia de cálculo do fator X a ser aplicado à distribuidora de energia elétrica a partir de 2020 diretora relatora Elisa Bastos Silva um conjunto de regras de cálculos de tarifas garante o equilíbrio econômico e financeiro das concessões de distribuição de energia elétrica as quais estão consolidadas nos procedimentos de regulação tarifária PRORET a resolução normativa 660 de 2015 aprovou a versão atual do submódulo 2.5 do PRORET que trata da metodologia de cálculo do fator X por sua vez a resolução 761 de 2017 aprovou a versão atual do submódulo 2.5A do PRORET aplicável às distribuidoras com contrato de concessão prorrogados nos termos do artigo 7º da Lei 12.783 de 2013 e aqueles que aderiram ao novo modelo de contrato de concessão conforme despacho 2.194 de 2016 a revisão metodológica do fator X tem como data prevista o ano de 2019 com aplicação a partir de 2020 e consta como atividade prioritária da agenda regulatória da ANEL para o bienio 2020-2021 em 18 de fevereiro de 2019 na sessão de sorteio público ordinário número 6 o processo foi distribuído à minha relatoria de forma antecipada por se tratar de proposta de aperfeiçoamento de norma regulatória de caráter geral e abstrato no período de 5 de abril a 6 de maio de 2019 a SRM promoveu a consulta pública número 7 com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento metodológico do fator X relativo a componente produtividade PD na ocasião foram disponibilizados o relatório de análise de impacto regulatório número 2 e a nota técnica número 50 de 2019 na 36ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL realizada em 1º de outubro de 2019 foi instaurada a consulta pública número 23 no período de 3 de outubro a 16 de novembro de 2019 visando o recebimento de contribuições quanto a proposta de revisão metodológica do componente PD do fator X constante da nota técnica número 94 e do relatório de análise de impacto regulatório número 8 também foram disponibilizadas as minutas dos submódulos 2.5 e 2.5A do PRORET a base de dados e a memória de cálculo dos estudos realizados pela SRM em 11 de março de 2020 a SRM emitiu a nota técnica número 31 e o AIR número 3 com o resultado das análises das contribuições recebidas na CP número 23 de 2019 é o relatório procuradoria sem questão jurídica para a apresentação da proposta eu pedi uma apresentação técnica o Felipe da SRM vai realizar para a gente só um minuto enquanto a gente coloca a apresentação técnica para a apresentação Ah, então tá Melhor que o visual é É Não é fácil não O Felipe é um bom professor Muito boa a apresentação Bom dia a todos representando aqui a SRM a gente fez análise de contribuições para esse tópico o componente PD do fator X Bom inicialmente o que é o fator X o fator X é um componente tarifário que ele visa um repasse para os consumidores dos ganhos de produtividade das distribuidoras ao longo do ciclo tarifário de forma a garantir o equilíbrio econômico financeiro ao longo do ciclo tarifário esse gráfico ele tenta explicitar um pouco a questão que pode ser um pouco hermética para alguns então supondo uma avaliação de equilíbrio econômico financeiro em 2020 quando há um equilíbrio entre mercado receita e custos ao longo do tempo as receitas das distribuidoras vão sendo alteradas e vão sendo alteradas conforme o crescimento de mercado é verificado só que os custos dessas concessionárias não necessariamente crescem na mesma velocidade então o que ocorre é que o fator X nos anos subsequentes quando não há revisão especificamente observa-se essa captura do ganho dos ganhos de produtividade para repasse aos consumidores então em benefício aos consumidores e essa evolução dos custos de uma forma menos acentuada do que a receita ela decorre por alguns motivos em específico quanto aos ganhos de escala melhorias de gestão e evoluções técnicas e tecnológicas o fator X ele é considerado nos contratos de concessão nessa formulação de receita requerida que ela é equivalente a parcela A mais a parcela B e o fator X ele é um fator que incide sobre a parcela B o fator X ele é subdividido em três componentes componente PD componente Q e o componente T componente T ele se refere a mudanças nas metodologias de custos operacionais é um fator de transição por ser um fator de transição para a metodologia de custos operacionais entende-se que esse tema deva ser tratado na audiência pública desculpa na consulta pública específica de custos operacionais o fator X atualmente ele já está sendo tratado em uma consulta pública específica e também não será tratado no âmbito desse processo então o que se tratará especificamente quanto a esse processo é o fator X componente PD de compartilhamento de ganhos de produtividade do setor de distribuição quanto aos submódulos afetos são os 2.5 e o 2.5A e é importante que haja essa revisão metodológica porque há uma verificação de modificação na variação do mercado ao longo do tempo então é necessário que essa captura seja feita em uma revisão metodológica bom em termos resumidos o componente PD ele é calculado pela produtividade total dos fatores PTF e que originalmente ela era da ordem de 1,53% ao ano na abertura da consulta pública foi sugerido recomendado que esse esse fator fosse para 1,44 e agora após análise de contribuições chegando a 0,66% ao ano o que significa é que há um menor compartilhamento de produtividade com esses resultados o 0,66 apesar disso o resultado ainda é benéfico para o consumidor como mostraremos mais adiante bom mas essa diferenciação entre a PTF essa produtividade total dos fatores que há hoje nos PRO-RETS para o que foi recentemente calculado ele decorre principalmente de três motivos inicialmente uma queda do mercado verificado para a janela histórica observada para avaliação metodológica ou eventuais estagnações de mercado para determinadas distribuidoras há uma nova comparação em que foram retiradas distribuidoras designadas da amostra e também foram feitas correções nas bases de dados toda essa revisão é necessária para garantir o equilíbrio econômico-financeiro das concessões e de todo modo o que se espera é que com esse resultado os consumidores tenham um benefício tarifário de cerca de 253 milhões de reais ao ano um decréscimo de cerca de 0,1% nas tarifas dos consumidores quanto as contribuições recebidas na consulta pública foram de 11 agentes distintos elaborando 103 argumentos 103 contribuições em que foi bastante profícuo esse acatamento e que se recomenda acatar cerca de 70% das contribuições total ou parcialmente quanto as principais contribuições tem-se que em termos de correção de base de dados foram recebidas 30 contribuições dessas 29 foram acatadas com destaque para o ajuste nas obrigações especiais a única exceção foi o caso da Energiza que solicitou para a inclusão de elencos de contas do balancete mensal padronizado em que não haviam sido considerados nos anos anteriores e que não fariam sentido específico quanto a essa metodologia bom além disso tem-se a questão das distribuidoras designadas desculpa que são as seis distribuidoras que deveriam ter passado por revisões tarifárias em 2018 mas por não terem passado pelas revisões na data de 2018 a base de remuneração dessas distribuidoras ficou desatualizada aparentando que essas informações estivessem indicassem um ganho de produtividade muito alta nessas empresas o que de fato não ocorre então por esse tipo de avaliação desatualizada das bases de dados a gente decidiu recomendar a retirada da avaliação dessas seis concessionárias acatando inclusive pleito dos agentes também acatando o pleito dos agentes foram feitas ajustes quanto ao tratamento das concessionárias agrupadas que foram basicamente três grandes grupos da forma que pode ser observada na tabela bom além disso nós temos que existem dois tipos de contratos contratos antigos que não passaram por que não passaram por prorrogação ou aditivo contratual e os contratos novos os antigos nós chamamos de grupo A em que faz uma avaliação em PD estático e as do e as que passaram por prorrogação são as do grupo B contrato novo que se fala que se tem uma avaliação de PD dinâmico para essas concessionárias do grupo A manteve-se basicamente a metodologia atual quanto avaliação de produtividade total dos fatores quanto a sensibilidade de variação do mercado uma variação anual média do mercado também todas elas em termos fixos a variação que foi que foi recomendada quanto a essa metodologia foi quanto a variação individual do mercado que ao invés de utilizar uma janela de ciclo de revisão que poderia ser variável ao longo das concessionárias que cada concessionária tem contrato de concessão com datas previstas diferentes decidiu-se manter realizar um padrão de seis anos de avaliação bom quanto as concessionárias do grupo B essas que são avaliadas pelo PD dinâmico também fez-se uma diversidade de cenários quanto a possibilidade de atualização dos cálculos quanto a todas essas parcelas parcelas médias e individualizadas das concessões entendendo-se que o único componente a ser variado deveria ser essa variação individual de mercado e também seguindo a mesma lógica do contrato antigo como janelas temporais padronizadas de seis anos bom além disso quanto as contribuições não acatadas haveria houve contribuições para se considerar as condenações trabalhistas nos custos operacionais em grande medida sob a alegação de que a justiça trabalhista favoreceria os empregados mas o que ocorre é que nós não podemos partir da premissa que a justiça ela é parcial pelo contrário nós temos que nos basear em que a justiça ela adota decisões legítimas legais imparciais mesmo que não se concorde com as teses jurídicas externadas além disso isso esse tema já foi debatido em outros ambientes aqui dentro da ANEL além disso teve outra contribuição que foi que se recomenda que não seja acatada são avaliação diferenciada de investimentos em subtransmissão em novas tecnologias essa esse foi um pleito dos agentes da EDP e ENEL que solicitavam uma um estímulo para redes inteligentes estímulos para os investimentos em subtransmissão no entanto a metodologia por eles externada ela considerava uma assimetria de informações ela considerava que os investimentos poderiam enviesar o cálculo e além disso além desse tema já ter sido debatido na abertura da consulta pública as fórmulas propostas talvez não tenham amparo contratual além disso temos uma contribuição quanto a considerar investimentos em universalização rural em sistemas isolados também de forma diferenciada esse tema já foi tratado no âmbito de uma nota técnica produzida pela SRM em que foi verificado que não haveria necessidade de realizar essa análise individualizada até que o programa luz para todos mantivesse a sua subvenção no momento que a subvenção for definida que não seja mais repassada para os concessionários pode-se sim reavaliar essa questão bom de todo modo houve contribuições específicas quanto a análise de ganho de produtividade de determinadas distribuidoras mais especificamente da Energiza Mato Grosso do Sul solicitando a retirada de anos de alguns períodos da amostra não se entende que seja adequado fazer uma retirada pontual de anos de qualquer forma entende-se que existe a possibilidade de haver outliers valores anômalos valores que fujam muito do que seria o esperado de forma que foi proposto a utilização da métrica estatística mediana ao invés de médias medianas que poderiam ser contaminados poderiam ser treivadas por esses tipos de análise bom esse é um quadro resumo das propostas o que são os valores atuais os valores da consulta pública e os valores agora recomendados para o fechamento eles ficarão disponíveis na internet mas de qualquer forma o resultado esperado para os consumidores ele é positivo da ordem de 253 milhões de reais ao ano obrigado Obrigada pela explicação Felipe vou fazer um breve resumo já que a apresentação tratou de todos os pontos importantes entre as adequações incorporadas ao modelo vigente destacam-se a atualização da ptf ao valor de 0,663% de forma a refletir a variação média do mercado observada no período de 2013 a 2018 de 1,52% o valor da ptf vigente de 1,53 ele reflete a variação do mercado de distribuição de 4,65% observada no período de 2005 a 2012 o cálculo da ptf de cada distribuidor a partir da mediana dos valores observados no período amenizados os outliers a metodologia vigente considera a média geométrica o parâmetro correspondente a variação do número de unidades consumidoras o crescimento horizontal ele foi retirado da fórmula de cálculo do componente PD dada a baixa significância estatística alteração da estabilidade dos parâmetros de cálculo do componente PD considerando-se fixos os parâmetros ptf alfa e variação de mercado anual atualizando-se apenas a variação individual do mercado na metodologia vigente e na proposta submetida à consulta pública o parâmetro de variação média do mercado de distribuição também sofria atualizações o que se mostrou inconsistente padronização do período de atualização do parâmetro variação individual do mercado observando-se a janela móvel de seis anos como mencionado pelo Felipe independentemente de quando ocorrer o cálculo do componente PD a metodologia vigente ela considera variação observada entre os processos tarifários revisões ou reajustes conforme o caso assim será observada a seguinte regra para as empresas do grupo A o PD estatístico será calculado apenas na revisão tarifária periódica considerando fixos os parâmetros ptf alfa e variação anual do mercado e a variação individual do mercado entre o ano anterior e o sexto ano anterior a RTP e para as empresas do grupo B o PD dinâmico será calculado para cada processo tarifário considerando fixos os parâmetros ptf alfa e variação de mercado anual e a variação individual do mercado entre o ano anterior e o sexto ano anterior ao processo tarifário em processamento chegando então a fórmula descrita no item 38 do voto por fim estima-se que sejam compartilhados com os consumidores ganhos de produtividade das distribuidoras na ordem de 253 milhões ao ano passo então o dispositivo diante do exposto considerando que consta o processo 48.500 000 396 2019 07 voto pela emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que aprova as novas versões dos submódulos 2.5 e 2.5 a dos procedimentos de regulação tarifária pro ret que tratam da metodologia de cálculo do fator x relativo aos ganhos de produtividade pd a ser aplicado aos contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica a partir de 2020 é o voto em discussão isso é um aprimoramento importante na metodologia trata-se aqui do aperfeiçoamento do componente pd no fator x como a diretora elisa relatora do processo explicou é o componente que captura os ganhos de eficiência então está se promovendo uma atualização nas janelas da base de dados a exclusão das distribuidoras então designadas da amostra e o tratamento amostral das empresas que passaram por fusões entre outros temas bem detalhado também na apresentação feita pela superintendência então a proposta é a gente já encaminhar a aprovação do normativo então em votação acompanha a proposta de voto da diretora elisa também voto com a relatora e colocamos que a diretoria Daniel por unanimidade dos votantes decidiu pela a emissão de resolução normativa que aprova as novas versões do submódulo 2.5 e 2.5A dos procedimentos de regulação tarifária pro RET que trata da metodologia de cálculo do fator X relativa a ganhos de produtividade a ser aplicado aos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica a partir de 2020 próximo item item 13 processo 48 500 70 44 2019 74 reajuste tarifário anual da companhia Jaguari de energia CPFL Santa Cruz é a companhia Santa Cruz de energia CPFL Santa Cruz avigorou a partir de 22 de março de 2020 diretor relator Sandoval Geraldo Feitosa Neto bem senhores diretores esse processo ele estava originalmente está inscrito no bloco da pauta entretanto durante o momento que eu disponibilizei o voto e a reunião pública tivemos que fazer uma alteração no seu TO razão pela qual eu solicitei o destaque trata-se do reajuste tarifário ordinário da companhia Jaguari de energia ela é concessionária do serviço público de energia elétrica encontra-se sediada na cidade de Jaguari Una no estado de São Paulo atendendo cerca de 460 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1.1 bilhão de reais em 12 de março de 2019 aprovou-se o reajuste tarifário anual da CPFL Santa Cruz conforme resolução homologatória 2.522 de 2019 por meio da qual as tarifas foram reajustadas em média 13,31% 13,31% em 11 de março de 2020 a SGT superintendência de gestão tarifária por meio da nota técnica 32 de 2020 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária na mesma data 11 de março de 2013 de desculpa de 2020 a SGT encaminhou para conhecimento do cálculo nota técnica para o conselho de consumidores da CPFL Santa Cruz na realidade encaminhou as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 é o que se tem a relatar Procuradoria também sem manifestação jurídica senhor diretor geral o reajuste tarifário anual da CPFL Santa Cruz conduzirá a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 0,20% bem diferente dos 13,13 que foi o reajuste de 2019 neste caso 0,20 distribuídos entre 1,14 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 0,32 em média para os consumidores conectados na baixa tensão o detalhamento do processo de reajuste ele será apresentado pelo Otávio especialista em regulação da SGT por favor Otávio bom dia a todos eu vou apresentar um pouquinho do reajuste da companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz na verdade essa companhia ela é oriunda de um agrupamento de cinco áreas de concessão ocorrido em 2018 CPFL Mococa Leste Paulista Sul Paulista Jaguari e a própria Santa Cruz nesse agrupamento aproveitou-se o contrato da CPFL Jaguari por isso o nome CPFL Jaguari mas manteve-se o nome da maior companhia o nome fantasia CPFL Santa Cruz por isso as duas denominações e essa área agrupada ela tem de 39 municípios do estado de São Paulo três do Paraná três de Minas Gerais uma população estimada de 1,1 milhão de habitantes são 462 mil unidades consumidoras é um consumo de 3 gigawatt hora ano de mercado sendo que 24,3% do mercado é composto por consumidores livres a receita anual no último ano foi de 1,1 bilhão de reais conforme já foi dito pelo diretor Sandoval o efeito médio ao consumidor ficou em 0,20% distribuído entre esses itens de custo os itens de parcela A mostrados no quadro assinalado nós vamos entrar em detalhes em cada um deles houve uma pequena redução da parcela B os componentes os financeiros que entram nesse processo totalizaram 7,51% e a retirada dos financeiros que estavam no processo anterior contribuíram para uma redução de 10,51% sendo que o efeito para o grupo A foi de 1,14% e o efeito para o grupo B de menos 0,32% com relação aos encargos setoriais merece destaque o aumento da CDEU a cota aprovada pela ANEL para o ano de 2020 por meio da resolução 2664 e a retirada da cobertura tarifária da CDE contra a CR pois o fim do recolhimento ocorreu em setembro de 2019 então o total dos encargos setoriais contribuiu para uma variação negativa de menos 0,89% sobre os custos de transporte merece destaque o encargo de uso do sistema de transmissão de rede básica e rede básica de fronteira parcialmente explicado pelo aumento dos montantes de uso do sistema de transmissão contratados pela companhia nos últimos 12 meses e pelas novas tarifas utilizadas para o ciclo 2019-2020 aprovadas pelas resoluções 2562 e 2565 de 2019 os encargos os custos de transporte então contribuíram para uma variação agregada de 1,84% em relação aos custos com compra de energia merece destaque nos CCAR a retirada o fim do suprimento do 13º leilão de energia existente era um leilão caro com tarifa média superior ao mix de compra da concessionária e essa retirada dessa energia cara contribuiu para uma redução tarifária média dos contratos de energia no ambiente regulado além disso tivemos uma alta da energia de Itaipu que é precificada pelo dólar então já estamos vendo aí a variação cambial do dólar ocorrida no começo do ano influenciando no processo tarifário da companhia Jaguari além disso ela tem um contrato bilateral com um montante considerável que foi atualizado pelo IGPM no período então a soma dos componentes de compra de energia totalizou um aumento de 2,53% em relação a parcela B por se tratar de uma concessionária com contrato novo a parcela B é corrigida pelo IPCA subtraída do fator X o IPCA no período nos últimos 12 meses ficou em 4,01% o fator X em 2,99% mas nós temos que capturar para a modicidade tarifária também as receitas com ultrapassagem de demanda excedente de reativos e outras receitas quando fazemos essa conta total da atualização pelo indicador inflacionário menos fator X e descontando a modicidade tarifária o DEROR a parcela B sofreu uma redução de 1% em relação ao valor contido na tarifa e contribuiu para um impacto negativo de menos 0,27% em relação aos componentes financeiros o custo dos itens observados nas bandeiras tarifárias na conta bandeiras se não houvesse aplicação da metodologia das bandeiras seria de 6,03% nesses últimos 12 meses quando consideramos a receita das bandeiras obtida pelo concessionário nos últimos 12 meses e a reversão do adiantamento de previsão de risco hidrológico do último processo tarifário esse custo cai 5,88% e o resultado líquido fica apenas um déficit de 0,15% para os itens observados na bandeira tarifária quando consideramos todos os itens os componentes financeiros quais sejam aqueles que não são observados na metodologia da bandeira tarifária e acrescentamos a previsão do risco hidrológico para os próximos 12 meses o total de financeiros observados que está sendo considerado nesse reajuste é de 82,8 milhões que totaliza um impacto de 7,51% merecendo destaque a previsão do registro hidrológico um pouco mais da metade desse valor aqui o gráfico que mostra a evolução das tarifas da companhia CPFL Santa Cruz até 2017 estão colocadas as tarifas das 5 áreas de concessão que faziam parte dessa área agrupada a partir de 2018 é uma única tarifa a tarifa nesses 10 anos variou 54,3% abaixo do IGPM e abaixo do IPCA que sofreram variações de 85,1% e 74,4% respectivamente em relação a posição das tarifas da Santa Cruz no ranking ela atualmente ocupa a 27ª posição com uma tarifa de 547,69% e a partir do dia 22 de março a tarifa será reposicionada para o valor de 541,15% e ela cooperará a 29ª posição do ranking aqui um pouco falando sobre a composição das tarifas da Santa Cruz na figura esquerda sem tributos mostrando a participação principalmente do custo de energia na composição tarifária sendo responsável por 40,5% dos custos da companhia e no gráfico à direita após a inclusão dos impostos onde estes majoram a tarifa em 21,2% essa apresentação Obrigado Otávio eu queria pedir que abrisse a apresentação no primeiro slide apenas só fazer um comentário antes de proferir o voto isso perfeito obrigado exatamente semana passada nós tivemos fizemos uma visita institucional na EDP EDP São Paulo naquela ocasião senhores diretores a diretoria da empresa colocava a grande dificuldade que eles têm de trazer os consumidores de baixa renda para a base de consumidores que façam jus ao desconto a subvenção do baixa renda ainda que nós estamos falando de uma região que teria condições socioeconômicas muito melhores do que as regiões norte e nordeste há uma percepção se puder passar um pouquinho mais ali da quantidade de consumidores residenciais 376 mil apenas 29 mil são fazem jus ao consumo desculpa a subvenção da tarifa social de baixa renda que dá em torno de algo de 7% ainda que mais uma vez a gente sabe que essa região tem uma condição socioeconômica muito diferente da região norte e nordeste onde esse número chega em torno de 30 40% dependendo da área de concessão a gente acha que ainda há um trabalho grande a ser feito para incluir essas famílias brasileiras com essa subvenção do governo federal com a tarifa social de baixa renda além disso queria fazer apenas um outro comentário que o Otávio já passou a questão da pressão que o dólar está exercendo nessa tarifa ou seja correspondendo no caso da energia de Itaipu a mais de 20% do mix de energia dela especificamente com relação à energia de Itaipu ou seja a energia de Itaipu ela aumentou com relação ao reajuste passado em torno de 20% também destacar uma questão que pode ser considerada até favorável na previsão do reajuste é uma previsão de aumento de mercado que nós temos verificado em algumas discussões com relação a alguns processos de reajuste é que o mercado tem diminuído nesse caso especificamente há um aumento de must e que tem um reflexo direto no aumento do mercado da distribuidora colocar aqui que em que pese os encargos setoriais terem elevado a cota da CDE uso todo o esforço que a agência fez durante o ano de 2019 com relação a antecipação da conta ACR ainda assim permitiu que a parcela de encargos fosse reduzida em menos 0,89% são apenas esses comentários que eu faço e agradecendo já a exposição que o Otávio fez e que me permitiria passar direto a leitura do dispositivo diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.0070.44 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz a vigorar a partir de 15 de março de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,20% sendo 1,14% para os consumidores em alta tensão e menos 0,32% para os consumidores conectados em baixa tensão a data de aniversário está correta é 15 de março essa data já passou é 22 de março né então desculpe senhores diretores fazer essa correção aqui 22 de março de 2020 2, fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Santa Cruz 3, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e 4, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a CPFL Santa Cruz de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclamo e proclamo que a direita do Rio do Anel por unanimidade dos votantes decidiu pela emissão de resolução homologatória e que homologa o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz a vigorar a partir de 22 de março de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,20% sendo 1,14% para os consumidores em alta tensão e menos 0,32% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator esse era o último processo escrito na pauta de hoje portanto declaro encerrada a oitava reunião pública ordinária do colegiado de diretoria da ANEL de 2020 bom dia a todos